Tudo bem até aqui? Já está gostando da linguagem M? Dá trabalho aprender, instrutor. Sim, por que não dá trabalho na vida? Claro que dá trabalho, tudo dá trabalho, mas à medida que você aprende e se desenvolve com a linguagem, você eleva de forma considerável a forma como você usa o Power BI no dia a dia. Você sai daquele básico de trabalhar somente com os gráficos principais e torna o Power BI basicamente uma plataforma de análise de dados, de ETL, de processamento de dados, até mesmo para iniciar projetos de ciência de dados. Algumas tarefas em ciência de dados não tem como fazer no Power BI, pelo menos no momento que eu gravo o vídeo para você. Então você vai ter que usar algumas ferramentas à medida que você avança em etapas mais complexas de um projeto de ciência de dados. Mas para tarefas iniciais ou tarefas menos complexas, a ferramenta pode ser uma boa opção. Lembrando que o Power BI desktop é gratuito, você não paga nada para usar no seu computador. Pois bem, vamos agora para mais uma tarefa. Clica aqui em transformar dados. Bom, olha a coluna ID cliente. Veja que existe um padrão, não é isso? Então veja que eu tenho primeiro um grupo de letras, depois um grupo de números. Letras e números, letras e números e assim sucessivamente. Isso me leva a crer que a coluna ID cliente tem duas informações em uma única coluna. O que, aliás, é super comum, não é? Eu já me deparei em projetos onde em uma única coluna tinha dez informações diferentes. Eu tinha que ir extraindo cada número de caracteres até pegar cada código. Eles juntavam vários códigos, colocavam em uma nova ID, uma nova identificação e gravavam em uma coluna. Aí eu tinha que fazer toda a divisão, gerando novas colunas para poder realizar meu trabalho de análise. Aquilo que é feito na origem dos dados pode não ser o ideal para você que está na outra ponta fazendo análise, não é? Então você vai ter que identificar isso e aplicar as transformações necessárias. Bom, como eu vou saber se realmente tem duas informações na coluna ID cliente? Lá vou eu de novo para a área de negócio. Então eu vou lá, caminho, bato na sala de alguém, área de negócio, sou eu de novo. Por gentileza, poderia me ajudar aqui com uma informação? Eu tenho aqui o ID cliente, parece que tem um padrão aqui de letras e números. Você acha que isso aqui representa realmente dois códigos diferentes? Tem alguma documentação que eu pudesse ler? Alguém sabe responder isso para mim? Aí o pessoal da área de negócio, sim, fala com o João. Aí você vai lá até a sala do João, bate na porta do João. Eu estou aqui de novo, quero ver a coluna de clientes, são duas informações. Aí o João, sim, é isso mesmo. Você tem que dividir. Os quatro primeiros caracteres representam o código, os quatro últimos caracteres representam o ID. Poxa, João, valeu, muito obrigado mesmo, hein? Agora sim eu volto lá e começo de novo o meu trabalho. Esse exemplo simples, didático, que eu estou trazendo para você, é a mais pura realidade que você vai se deparar no dia a dia, hein? Não faça suposição. Se você tem dúvidas, pergunte, vá até a documentação, vá até a área de negócio, alguém tem que saber, não é? Esses valores aqui não foram gerados do além, não vieram do além. Alguma regra foi criada, determinada em algum momento, para criar esse tipo de codificação. Para nossa sorte, o João já tinha informação, perfeito, já sei o que fazer. Então eu vou criar uma outra coluna, de fato eu vou dividir essa coluna em duas, aonde uma coluna vai ter somente os quatro primeiros caracteres, que são letras, e a outra coluna vai ter somente os números. E eu vou fazer isso, você já sabe, não é? Claro, com linguagem M. Então abre aí o seu editor, o que eu tenho que fazer aqui na última tarefa? Colocar vírgula, não é? Exatamente, perfeito, já está aprendendo aí sobre linguagem M. Vamos então trazer o bloco de código necessário. Já vou trazer aqui tudo o que eu preciso. Vem para cá, coloca bem aqui no finalzinho, e aí está. O comentário, dividindo coluna. Então eu vou chamar de dividir coluna pela posição. Eu aqui, eu violei a minha própria regra, não é? Que é não colocar acentos. Mas como posição tem dois acentos e o Power BI aceita, então eu violei a minha própria regra e coloquei posição com acento, ok? Não tente decorar, não fique preso a nenhum tipo de regra. Trabalhe com aquilo que a ferramenta oferece para você. Se você estivesse usando linguagem R, aí não dá para usar acento mesmo. Linguagem R e acento são duas coisas que não combinam, porque a linguagem R é essencialmente linguagem C, não é? Executada no computador. A linguagem Python varia, depende do pacote. Alguns pacotes aceitam palavras com acento, outros não aceitam. O Power BI, que é a ferramenta que roda no Windows, não é? Em geral aceita acento sem maiores problemas. Então não adianta decorar. Use o que é ideal em cada situação e aí adapte conforme necessário. Primeira operação, dividir coluna pela posição. Vou chamar de novo, olha quem aparece de novo, hein? Quando você percebe um padrão é porque ali tem um aprendizado. Tem alguma coisa acontecendo repetidamente. Estou usando de novo o pacote table. Então cada vez que eu quiser tratar a tabela, o pacote table parece ser o ideal, não é? Agora eu vou usar a função split column, dividir coluna. Veja que eu vou fazer isso depois de coluna adicionada, que foi a operação anterior. Qual coluna que eu vou dividir? A de cliente. Eu então vou chamar a função splitTextByPositions do pacote splitter. Tem dúzias de pacotes na linguagem M, dúzias de funções. Tem que ir até a documentação oficial, estudar quais são as possibilidades, e então ir criando o seu código. SplitTextByPositions. Vou começar na posição 0 e vou até a posição 4. A partir daí, tudo que eu encontrar eu vou colocar na coluna chamada adClient1. O restante vai para adClient2. Então ele começa da esquerda. Dá para mudar esse comportamento. Eu posso começar de qualquer posição. Eu vou começar da primeira posição na esquerda. Ele vai caminhando o número de caracteres até o limite que eu estipulei. Ele então vai colocar o que ele encontrar em adClient1. O que sobrar vai para adClient2. É a primeira tarefa. Só que depois que eu fizer isso, eu tenho que dizer para o Power BI qual é o tipo de cada uma das duas novas colunas. Aí eu tenho uma outra tarefa chamada coluna dividida, onde eu vou usar o transformColumnTypes. Eu vou executar essa operação depois do dividir coluna pela posição. E aí eu vou colocar adClient1 como tipo texto, adClient2 como tipo int. Porque eu vou separado. De um lado eu terei caracteres, do outro eu terei apenas números. Feito isso, coluna dividida agora será minha última operação. Vamos ver se isso funciona? Clique em concluído, aguarde alguns instantes e a mágica acontece. Não tem mágica nenhuma, claro. Conhecimento, programação, você aplicar aquilo que a ferramenta oferece. Veja que sumiu a coluna adClient, agora apareceu adClient1, que tem os quatro primeiros caracteres, e depois adClient2, que tem os caracteres restantes. E aí, nesse caso, o tipo já foi ajustado. ABC para adClient1, 123, que é o tipo numérico, para cliente2. Uma forma rápida e simples de você conseguir dividir colunas, por exemplo, no Power BI, na sua tabela, fazendo a separação pelo número exato de caracteres. Tem várias formas de fazer essa divisão, mostrei um exemplo para você. Vem aqui em página inicial, clique em fechar e aplicar, e aí, encontre comigo no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.